Olá Claudete, boa tarde! Boa tarde da Biane! Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui na minha casa e eu vou fazer uma receita bem bacana. Dá uma olhada nessa mandioca que a gente tem aqui pessoal. Olha, bem macia, né? E aí eu vou colocar já uma panela e vou peneirar, hein? Eu preciso de meio quilo de mandioca. E essa aqui está bem amarelinha. Opa, que bacana, hein? Vamos lá, mais um pedacinho e é isso aí. Esse aqui é um bolinho, a gente pode até chamar de um bolinho caipira, porque ele não vai nada, nada de farinha. Aí é assim, gente, aqui tem essa parte mais fibrosa que a gente já elimina. Deixa eu pegar um potinho aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Tem gente que chama de vela. Olha mais um pedaço. Opa, um pedacinho aqui, ó. Estão vendo, ó? É isso, ó. Ui, está quente. Legal. Tirei mais um. Beleza. Isso eu gosto de mostrar do início, para vocês verem realmente como é. Bom, aqui eu vou esmagar a mandioca, ó. Estão vendo? E aí você vai vendo se não tem mais um pedacinho firme. Vai precisar de mais uma. Opa. Legal. Essa está meio firme ainda. Aqui, ó. Boa. Tirou essa parte fibrosa. Estão vendo? Legal. Vamos esmagar. A mandioca, ela vai servir como uma massa para a nossa receita. Ela é todinha com a mandioca. Olha lá. Espremeu. Vocês estão vendo, ó? Espreme bastante. Assim, gente, ó. Até que você fica só com o purê. Ó. Mais um pedacinho de fiapo. Legal. Cai fora. Aí, vamos trocar. Panela vai para lá. E aqui a gente vai colocar essa massa. Legal e bacana. Dá uma olhada na textura. Nessa hora eu vou colocar margarina. Jogo rápido, viu? Um saquinho de queijo ralado. Isso aqui é uma receita para quando você está em casa e tem poucos ingredientes. Vou colocar um pouquinho de sal. Legal. E tá bom. Agora é só misturar. Ó. Misturou. Vocês estão vendo como é que está aqui dentro, né? Legal. Nessa hora, gente, fica aí no potinho. Eu vou pegar uma gema de ovo. Opa. Claro. Cai fora. Uma gelinha. Lava a mão. E agora você mistura. Ela vai deixar mais saborosa e vai ajudar a dar mais liga na nossa massa. Ops. Legal, né? E vocês aí em casa, como é que está a quarentena, hein, gente? É isso, hein? Tem que ficar em casa. Não pode ir para a rua, hein? Se você precisar fazer a compra de um medicamento ou então no mercado, manda os mais jovens. Tem que se preservar, hein, gente? Essa massa fica assim, ó. Cremosa. E aí ela vai para a geladeira para ficar mais firme. Uma outra possibilidade seria eu colocar farinha, mas eu não quero colocar farinha. Eu já tenho uma massa lá na geladeira. Eu vou pegar. Essa vai para cá. Massinha. Show. Dá uma olhada, pessoal, como é que ela fica bem firminha. Vocês estão vendo? Ó. Está vendo, ó? Fica até meio durinho. E agora a gente vai rechear. Eu vou rechear com uns pedacinhos de queijo e aí uma folhinha de salsa, de coentro. Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou botar manjericão, ó. Está vendo que eu pede manjericão? Aqui eu vou colocar manjericão. Não. Não vou botar manjericão, sabe por quê? O nosso bolinho de mandioca é bem brasileiro, então é salsinha ou coentro. Boa. Então vamos lá. Vou pegar aqui um pedaço da massa, mãos lavadas, lógico, né? Aí eu vou abrir aqui a minha mão. Vocês estão vendo, né? Um pedacinho de queijo, uma folhinha de salsa ou de coentro e aí a gente vai fechá-la. Desse jeito, assim, ó. Fácil e tranquilo. E aí o formato pode ser o que você quiser. Ó, pode ser assim, tipo um croquete. Vocês estão vendo? Tipo um croquete. Se você ir apertando assim, ó, vira uma bolinha. Também funciona. Eu gosto mais de croquete. Então, abaixa aqui, ó. As laterais a gente dá uma esmagada aqui, ó, com a palma das mãos. Estão vendo, gente? Estamos juntos. Ih, que saudade de estar aí no programa do estúdio, hein? Mas é assim mesmo. Por enquanto a gente tem que estar se prevenindo, né? Ó, vou colocar aqui esse e vamos fazer mais um. Aliás, esse aqui eu já vou fritar. Eu tenho um óleo aqui, ó. Morninho. Do jeito. Enquanto ele frita, vamos fazer aqui mais um. E aí é isso aí. Olho no gato, olho no peixe, hein? Eita! Ó, mais um pedaço de massa. Vou colocar um pedacinho da mussarela. Uma folhinha da nossa herminha típica brasileira. E aí vamos fazer aqui mais um molinho bem gostoso. E aí, pessoal, a gente vê cada notícia, né? Mas o importante é sempre a gente estar higienizando as mãos, usar máscara, né? Se prevenir e tomar conta. Não só de nós. Da gente. Da gente e dos vizinhos, né? Você tem que ir. Agora eu acho que é a hora de você exercer aquela cidadania, sabe? Com paixão com o próximo. Você tem que tomar de conta. Mais uma, tá vendo? Bonitão. Lá! Foi! E aquele lá? Aquele lá tá adorando, hein? Será que eu faço o terceiro? Tamo junto, hein? Vocês viram? Em tempo real. Vamos lá. Massa queijo. Trabalhinha de produção. E salsa. E aí, assim, a ideia é que eu faça pra vocês receitas com pouquinhos ingredientes, hein? Eita que eu tô ficando louco! Calma, gente, eu tô legal, viu? É que eu tomei um açaí gelado. Ó, fiz aqui o meu bolinho. O primeiro eu já tô vendo que tá dourado. Vamos lá? Mais um bolinho. Eu vou aqui dar uma lavada nas mãos. Legal! E aí vamos tirar ele do fogo e ver como é que ficou, né? Tá, agora vem pra cá. Esse aqui vem pra lá. Ah, pode ser esse prato mesmo. Você pega uma folha de papel absorvente. Deixa eu dar bem aqui a mão. Faca pra cá. E vamos pegar o nosso bolinho, ó. Legal! Ó, bonito, hein? Parece até um bolinho de bacalhão, hein? Vocês tão vendo, borbulhando? E aí eu tive uma ideia. Enquanto esse bolinho vai ficando pronto, eu vou fazer o molinho esperto. Esse não tava no cronograma. Mas aqui na minha geladeira, eu pego uma maionese, uma mostarda. Aí a gente pega um potinho, uma colher aqui, ó. Aí eu faço um molinho legal pra acompanhar. Ó, rolou no gato, rolou no peixe. Aumentar o fogo, eu diminuiu naquela hora. Ó, um pouquinho de maionese, de mostarda. Ó, misturou os dois. E a gente pode montar o nosso prato. Um bom bocado. Legal! Aí eu pego uma folhinha joia, ó, de manjericão. Tô gostando? Tá legal? Decorando, né, gente? Cozinha isso. O legal de brincar com a cozinha... Ó, mais um bolinho aqui, já saiu, hein? O legal da gente... Esse tá mais branquinho. O legal da gente brincar com a cozinha é isso. Sempre a gente vai bolando receita diferente com poucos ingredientes. Mandioca, posso derreter, posso desligar. E o nosso bolinho, vamos ver como é que ficou? Vamos ver se já esfriou. Vamos lá, gente. Juntos, hein? Ó, essa é a cara do nosso bolinho, ó. Vocês estão vendo? Vamos quebrar ele aqui. Oh, 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 oh. Hum, vou ver se tá bom. Hum, querendo. Tá quentinho. Extremamente saboroso A mussarela vem puxando, é gostoso A folhinha da erva que você escolher Vai deixar ele muito, muito aromático E é isso, gente Receita rapidinha pra você Nesses tempos que a gente tá em casa, hein? Beleza? Eu vou deixar esse aqui que tá aberto Vou deixar esse aqui bem dourado Ó Aqui é o nosso A nossa receita, o nosso bolinho, ó Esse aqui, esse aberto Eu acho que eu vou pegar aqui um tomatinho Da nossa horta Vou pegar um tomatinho aqui, ó Pra decorar Você tem erva lá na sua casa também? Ah, eu tenho, ó Bota aqui, ó Um tomatinho Acho que eu vou tirar esse, ó O que vocês acham? Ornou? Valeu ou não? Ó lá, agora eu vou fazer um fio de azeite Olha como eu tô enjoado Olha como eu tô enjoado, gente Ô É isso Fecha no nosso prato E mostra como ele tá gostosão Curtiram, gente? É isso aí É a receita que tínhamos pra hoje Valeu, Claudete Um beijão Até a próxima Amanhã, se Deus quiser Tamo junto em breve No estúdio Valeu Eu vou ficar aqui, ó Hum Tchau Tchau